Vem com tudo para o nosso Tudo de Bom! Estamos de volta! Um beijo especial para quem está seguindo a gente aí no Instagram. Está na nossa live também, estamos ao vivo. Você pode mandar sua pergunta, interagir, porque vamos falar sobre bruxaria, sobre feitiços. É, meu amor. Você acredita em bruxas? Acredita? Sabia que elas existem? Hoje eu estou com duas aqui no estúdio. Essas bruxinhas que eu amo de paixão. Luana e Macario e a May. A May é a primeira vez que vem, não é May? É, a primeira vez. Agora elas são bruxas do bem. Vai ter feitiçaria aqui ao vivo. Experimentos da paixão. Está magoado com alguma coisa? Aprenda hoje a tirar essa mágoa de você. Boa tarde, minhas lindas. Peguei até a vassoura da Luana emprestada hoje. Essa é da May. Da May? É, essa é da May. Gente, para começar, eu quero conversar com vocês. As bruxas existem. Você sabia da onde, Júnior? Fiquei sabendo agora. Pois é. Tem caldeirão. Elas estão em casa, viu, Munica? Tem caldeirão para mexer tudo. E olha só, quais são os tipos de bruxa, Luana? Para quem está em casa e não entende. Ah, bruxa existe? Ah, não. É uma brincadeira? Não, gente. De fato, existe sim. A Wicca, ela é considerada uma religião, né? No sentido de que você se harmoniza com a natureza, né? Se harmoniza com a lua, né? A lua cheia, se harmoniza bastante com as trocas da lua e o ciclo menstrual feminino. E também a gente tem a questão das estações. Nos países nórdicos, é muito comum nos parques a gente encontrar uma roda chamada roda do ano, que é onde tem as estações. Então, por mais que teve a perseguição da Igreja Católica, não conseguiu acabar com isso, que era muito tradicional no Hemisfério Norte. E com o Brasil, a gente tem já bastante associações, nós temos pessoas engajadas dentro desse movimento, que é um movimento também pró-vida, pró-natureza, pró-exatamente a saúde. Meio ambiente. Meio ambiente, com certeza. E existem também escolas de bruxas. Sério? Como foi que você conheceu o meio? Bom, eu conheci através da Luane, vim de várias religiões. E aí eu participei de alguns eventos no COV. E aí eu vi que realmente é uma religião que tem muito a ver comigo, porque eu amo muito a natureza, os animais, gosto muito dos quatro elementos, a terra, a água e o fogo. Sim. E você vai se apaixonando. Se encantando. Se encantando. Gente, é a bruxa do bem. Por quê? As bruxas cuidam da natureza. Isso. Dos animais, respeitam. E ainda tem até experimentos que fazem bem pra gente. Tem experimentos. E uma coisa bem interessante, que quando a Meio chegava, falava nos nossos rituais, que é uma vez por mês o ritual de Luachê, ela dizia assim, não estou sentindo nada. Eu não vi nada. E com o passar do tempo, ela foi conseguindo entender que o sentir alguma coisa era despertar a intuição. Então, aquelas pessoas que sonham, aquelas pessoas que têm aquela percepção, muitas vezes as outras informações que nós temos no mundo normal, dizem, não, isso é coisa da sua cabeça. Mas não é. Nós mulheres temos uma percepção extracessorial fantástica. E a gente vai amortecendo isso do dia a dia. Que a gente começa a dizer, ah, isso é coisa da sua cabeça, caraminhola. E não é. E não é. A intuição. A intuição. Existem bruxos? Vamos levantando já pra nossa conversa. Existem bruxos. Existem bruxos também? Existem bruxos. Existem bruxos. Ou seja, da magia. Ou seja, de qualquer tipo de religião. Que as pessoas são mais densas, são mais, assim, introspectivas e conectam com esse lado. Mas não é o caso da Wicca, com certeza. Da Wicca, né? A Malévola é uma bruxa? A Malévola, ela considera-se como um ser elemental, como Saci Pereira. Então, ela não é um personagem. Existe uma lenda. Existe, sim, uma lenda de um ser que tomava conta daquela floresta e que tinha aquela forma de cornos. Aquilo ali é baseado em influência. Eu sou fã de Malévola, viu? Exatamente. Inclusive, está sucesso. Então, vamos lá, gente. A Luane e a May trouxeram pra gente alguns experimentos feitiços, pode-se falar assim? Pode-se considerar assim. E aí, o que você trouxe pra gente? A gente trouxe o símbolo da maçã que você tanto coloca da questão da bruxaria, porque quando a gente corta a maçã, ela tem cinco pontas. Então, significa água, fogo, terra e ar e a união com o divino, certo? Certo. Maçã é uma coisa muito comum, hoje no Brasil também, e a gente utiliza muito na magia, uma magia positiva simbolizando a vida, né? Hoje a gente trouxe principalmente, gente, qualquer tipo de catalisação emocional, é importante ter fé. Por isso que o nome fé tá aqui. Ou seja, certeza. Eu não posso ter dúvida. Ah, isso vai funcionar? Não faça. Tem que ser firme forte. Se você fizer, você tem a certeza que vai dar certo. E vai dar certo. É necessário ter a fé, né? É necessário ter a fé. Para tudo. Para qualquer religião. Para tudo. É fé e superação a vida. É o que o professor Carlos fala. Então, a gente trouxe aqui, sabe aquele casamento, aquele relacionamento que tá meio morno, que a cama tá fria, que a pessoa não tá assim, sabe? É. Aquela que tem gente ali. O que ele faz, Lu? Vamos, para dar tempo. Para dar... Rapidinho. Vamos rapidinho, né? Eu posso colocar uma maçã e colocar três pimentas, certo? Para apimentar a relação. Para apimentar a relação. E aí, eu faço com fé, pedindo que realmente esse relacionamento venha dar certo. Canela em volta. E eu coloco três dias na natureza, depois eu posso pedir realmente que aquilo aconteça de acordo com a condição, né? Da pessoa, se for para o bem de todos, né? Muito bem. Sempre toda a magia do bem, se for para o bem de todos. E na pimenta, a gente vai encontrar o fogo, né? Vai encontrar o fogo. Vai, então. Vai encontrar ela. A canela é lá. Temos mais um amor. A gente tem essa maçãzinha que é toda cheia de cravo. Eu queria até que você mostrasse, Bonita. Porque ela não pode ficar em um lugar vazio, porque senão ela apodrece. O que é que é uma maçã? É uma maçã. Gente, olha só que incrível. O que é que acontece? Aconteceu uma mágoa. Ah, eu tive um relacionamento ruim, ou então eu briguei com meu pai, com minha mãe, não posso dizer. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma maçã e vou colocar ela toda de cravo. O que é que eu aconselho? Colocar a música que você gosta. Pode colocar até a música da Anitta. Qualquer música. Qualquer música. E vai colocar no cravo. E vou colocando o cravo. Tá magoado com alguém? Tá? Então pega a maçã. Isso. Cravo já índia, né? Isso. E vai espetando o cravo. Escutando a música que gosta. E vai, pode dançar? Pode dançar. Aí você vai dançar. É. Tem que sair. Até ela ficar toda coberta, gente. Toda coberta. E depois, Lu? Aí depois eu espero mais ou menos um mês e eu posso queimar que fica um cheiro maravilhoso. E a mágoa vai embora. A mágoa vai embora. Amei. Vamos fazer isso, né? Vou fazer também. Com certeza. Mais um aqui com a foto agora. Essa foto aqui. Essa foto aqui. De um boy maravilhoso. É um boy maravilhoso, né? Então é o seguinte. O que a gente pode fazer? Casais que não estão bem. Eu posso colocar a foto do casal. Uma pessoa que tá doente, como o caso realmente do filho do Leonardo. Sim. Eu posso fazer exatamente isso. Eu coloco folhas. Posso comprar folha seca em qualquer loja, tal, que é o caso do meu. Ou então eu posso pegar folhas de qualquer árvore que eu goste. Ela vai ficar seca. E eu boto aqui, exatamente desse pupurri. Posso colocar um pouquinho de óleo aromático. Passei pra lá, passei pra cá na casa. Vai ficar bonito. Eu só mentalizo coisas boas. Gente, a força é o pensamento. Meu Deus. Amei demais. Vamos falar sobre os cristais também? Esses são cristais de proteção. A gente tem aqui um cristal fumê. A gente tem um onyx. E eu acredito, gente, que o maior ser, a condição de proteção é o amor. Muito bem. Quero agradecer demais a presença. Infelizmente, a gente vai ter que ir embora. Mas se você quiser rever tudo isso, vai estar tudinho, tudinho pra você. No nosso Facebook, você vai rever e aprender também a fazer esses feitiços do bem. Manda um beijo. Manda um beijo. Um beijo pro Maurício de Santos Dumont. O pessoal que todos os dias nos assiste. Um abração forte pra vocês e um grande abraço. Beijo. Beijo, Lu. Beijo, May. Beijo, Aluim. Feliz das bruxas. Feliz das bruxas. Solta o riso da bruxa. Vai, vai, vai. Faltou mais conjecta, viu? Vai, vai. Beijo. Fica agora com o ar. Beijo.